Vamos agora conhecer um pouco mais da história de um bairro muito tradicional aqui da cidade, que se destaca por ser palco de grandes eventos culturais e esportivos, né? O América, na região central da cidade. O repórter Márcio Falcão foi buscar mais detalhes sobre a origem desse nome. Pois é, e mais uma reportagem do quadro Meu Bairro é 10, nós vamos entender porquê esporte e arte se misturam com o desenvolvimento da região. A foto em preto e branco mostra a história de quem nasceu e cresceu no bairro América, em Joinville. E lá se vão 81 anos morando na mesma região. Seu adolar construiu vida e família por aqui. viu o bairro começar do zero e se desenvolver. Na minha infância não existia a Rua Blumenau, só ia a Rua Blumenau, era só até o Hospital Dona Helena. A João Colim era uma rua estreita, de chão e depois foi calçada. A água aqui na região só chegou em 1954. E assim a cidade foi crescendo, o bairro foi crescendo, a Rua Itaiópolis ia até ali na Orestes Guimarães. Dali pra frente era uma picada, por cima do cachoeira, onde hoje é a ponte ali no Sesc. Ali era um palmito, um pé de coqueiro que a gente atravessava a pé. Seu adolar mora perto da Rua João Colim, importante via que corta toda o América e liga o centro à zona norte de Joinville. Rua que se tornou um grande polo econômico do bairro. A Rafaela nasceu nesta região. Hoje, caminhar pelas ruas do bairro traz memórias da infância. Vendo pela minha infância, que eu nasci nesse bairro, eu vejo que faz uns 20 anos que deu aquele crescimento intenso no bairro. Antes, quando os meus pais vieram morar aqui, há quase 50 anos atrás, não era tão valorizado como é hoje. Então foi meio que o destino valorizou, né? Acho que a localização do bairro, tudo valorizou e durante esses 20 anos que deu esse boom mesmo. Nesta região, os primeiros moradores vieram de longe. A origem do bairro América vai se dar lá em 1851, quando chegam os primeiros imigrantes alemães, suíços e noruegueses. Parte deles vão se estabelecer ao longo da rua hoje, João Colim, antigamente denominada de Nortstrasse, ou Rua do Norte. E o bairro começa a ganhar contornos mesmo, mais urbanos e tal, a partir da década de 50. O bairro, que inicialmente era conhecido pela população como Centro de Joinville, passou a ser chamado de América apenas no ano de 1980. A história por trás dessa mudança passa aqui, por este gramado onde nós estamos, o América Futebol Clube, criado em 1914. No bairro Bucarem, de lá na década de 40, ele mudou-se para essa área dessa região de Joinville, que na época era uma área bem central, né? Onde ele adquiriu um espaço, um terreno que vai da João Colim até a Beira Rio, né? Com o tempo, na década de 40, o América começou a pensar um pouco maior e foi onde o seu idealizador, Dr. Sadala Mingani, construiu essa arquibancada em 1954. Então, todo o bairro América, ele nasceu, ele ficou conhecido por causa do Clube América, que veio da Zona Sul para a Zona Norte. E esse gramado foi e continua sendo palco de grandes clássicos. Em agosto, o América enfrentou o Caxias numa partida que reviveu um clássico histórico, após 27 anos do último jogo por um campeonato federado. Depois de 27 anos, o mesmo Estádio Olímpico volta a receber o maior clássico do futebol joinvilense. América e Caxias se enfrentam neste fim de semana pela primeira hora. América hoje tem cinco títulos estaduais e profissional de um clube que já desativou o seu futebol profissional em 1976, com a fusão de América e Caxias, onde surgiu o nosso querido Joinville Futebol Clube, Joinville Esporte Clube, né? Eu acho que, a partir daí, a história do América, ela se encerra com relação ao futebol profissional em 1976, juntamente com o do Caxias, para ser os grandes percussores da fundação do Joinville, que se tornou um dos maiores clubes de todos os tempos do nosso estado. Então, a gente tem parte nessa história, né? E eu acho que isso nos deixa bastante felizes e bastante contentes de saber que a gente participou dessa história. A história do bairro mistura-se à do clube, que hoje tem cerca de 3 mil sócios. O América Futebol Clube também ajudou a atrair moradores para essa região. Muito gratificante, eu sou bem feliz, né? Pela essa escolha do meu pai lá no início, quando foi buscar, né? Para morar nesse bairro. O que trouxe ele foi a paixão pelo futebol, pelo time do América, né? Então, trouxe ele para esse bairro, próximo ao clube. Então, eu sou muito feliz e adoro, amo esse bairro, ter crescido aqui. E aí, e é isso, a gente tem as dificuldades, às vezes, de uma enchente ou outra, mas é muito bom morar aqui. Mas o bairro não respira apenas o esporte. A cultura praticada por aqui atrai olhares de todo o mundo. A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, aberta no ano de 2000 em Joinville, fica no bairro América. Essa é a única filial do Teatro Bolshoi fora da Rússia. Chegamos agora ao Centro Eventos Karl Hansen, construído em 1998. Palco de eventos importantes, como o Festival de Dança. Existem vários espaços culturais estabelecidos no bairro América, né? O Museu de Arte, por exemplo, o Instituto Internacional Juarez Machado, o Cemitério de Imigrantes, que é um patrimônio nacional, tombado em nível federal. O bairro que reúne cultura, esporte, e que tem comércio movimentado, vem se desenvolvendo de forma verticalizada. Os prédios tomam conta do América. Atualmente, mais de 13 mil pessoas vivem nesta região. A Aline e os filhos deixaram Minas Gerais há dois anos. Assim que chegaram em Joinville, escolheram o bairro. E daqui não pretendem sair. O que mais me atraiu aqui no bairro América foi a localização. Tanto de estar perto de mercados, de farmácia, de escolas, né? E também perto do balé da minha filha. Então, é essa localização, assim, da gente poder estar, né? Indo de um lugar para o outro, né? De a pé, né? Tem que estar pertinho de tudo e ser um bairro seguro também.